Eu falei para ela aqui, para ela não ir para lá, não ir para lá, não ir para lá. Luiz, as abelhas invadiram a rua principal ali, a cidade de Luiz, ninguém está podendo passar. Olha só, o bombeiro já veio pegar umas pessoas que estão passando mal, que foram picadas, o negócio está feio aqui. Bombeiro não... É assim, não é? É alguém que trabalha em alguma... Ah, é o cara que tirou a roupa? Não, o bombeiro mesmo. Aí está mesmo, olha lá, tem uma na cabeça dele. Ele que fez com a sua toda. Ele está podendo no bicicleta. Está vendo? Ainda bem que eu chamei o bombeiro. O homem saiu correndo ali, olha. Aqui é a roupa do homem, olha. Óculos, não são? É, mas o homem que estava infestado foi com aquela roupa ali. Olha aí, olha. Está cheio de abelha rodando aqui no carro. Ali, olha, foi naquela árvore ali, olha. Opa! Está com muita abelha, muito, muito. O motoboy, ele quase caiu. Entrando. Ai, Jesus, eu estou me coçando já aqui comigo. Envolta no carro. Tem que tomar cuidado, vai para lá. Vai trazer abelha para lá. É, dá uma volta lá. Davi, vai para lá. O cara fica andando com a patente ainda. Porque vai levar abelha para lá, para a rua. Lá no... Lá no...